Eu quero te convidar para meditar juntos comigo com o intuito de fortalecer o teu sistema imune dos sistemas mais inteligentes, mais soberbos que nós temos no corpo que nos defende de tudo que é vírus, bactérias, infecções, inflamações, tudo que não nos pertence o nosso sistema imune tem a capacidade de destruir, porque ele é muito poderoso sem falar das células-tronco que tem a capacidade de curar você de qualquer coisa então nesse momento, onde nós estamos precisando nos conectar a essa força interior eu peço para que você mantenha-se em harmonia, em tranquilidade coração sereno, a respiração tranquila, leve e profunda para que você possa ativar dentro de você aquilo que você já herdou desde na essência sua capacidade inata de se autocurar, de se autocuidar, de se autotransformar, de evoluir de ser inteiro na sua plenitude, podendo acessar a inteligência inata do seu corpo, do seu sistema imune e eu vou usar o sino tibetano, essa joia rara que eu trouxe lá do Nepal para te ajudar a fortalecer essa conexão com essa inteligência que rege o teu corpo, mente e que está disponível para você agora enquanto eu toco o sino, você inspira e expira lentamente imaginando que esse som de cura essa vibração elevada está fazendo uma verdadeira faxina limpando o que precisa ser desintoxicado e trazendo uma força extra para as células do teu sistema imunológico para as tuas células tronco para criar uma blindagem em torno de você para que você se sinta forte para que você se sinta poderoso, poderosa consciente dessa sabedoria inata que o seu corpo traz que está disponível para você agora então inspire e expire lentamente imagine que esse som está levando frequência de cura para todo o seu corpo te enchendo de energia de energia com frequência elevada te protegendo de todos os males de todos os vírus, bactérias de todos os campos invasivos de pensamentos intrusos, auto-obsessivos que possam estar tirando a tua energia a tua força para que você possa se conectar ao teu poder para você lembrar-se que você é filho de uma criação de sabedoria e inteligência infinita que te doutou de uma tecnologia avançada e que está disponível agora para você acessá-la sinta-se fortalecido fortalecida sinta-se nutrido nutrida imagina esse som envolvido pela água de uma cachoeira que cai na sua cabeça agora limpando-te fortalecendo ainda mais trazendo os íos negativos imagina que você está respirando agora milhares e milhares e milhares de íos negativos para fortalecer ainda mais o teu sistema imune e blindar o teu corpo igual que a gente invasou inspire inspire e inspire acesse esse poder pessoal acesse essa luz dentro de você e convença-se do seu poder da sua força da sua grandeza e que a 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 Obrigado.